E olha, quase três toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal nesse fim de semana na BR-153 em Rio Preto. A droga estava escondida no compartimento falso de um caminhão carregado com macarrão instantâneo e bolachas. Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhão com placas de custódia Pernambuco estava estacionado em um posto de combustíveis na BR-153 e despertou a desconfiança da Polícia Rodoviária Federal por estar sem o disco do tacógrafo. Durante a abordagem, o motorista de 28 anos seria ficado muito nervoso. No caminhão, os policiais encontraram R$ 5.390 em dinheiro. Um forte odor de maconha também chamou a atenção dos policiais que iniciaram as buscas. No total, duas toneladas e meia da droga foram retiradas. O suspeito disse que estava transportando a mercadoria com destino à Fortaleza. Ele foi preso em flagrantes por tráfico de drogas, encaminhado à carceragem da DEIC e agora está no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, CDP.